Olá, hoje nós vamos trabalhar com o Decorifix. Decorifix é um termocolante definitivo da Decorarte Aplix. Esse termocolante, quando você compra pela primeira vez, ele vem com papel. Esse papel é que vai fazer eu trabalhar, que me auxilia o trabalho com o termocolante. E depois que você tem o papel, a durabilidade dele é bem grande, você passa a trabalhar só com termocolante. Aí você compra só o termocolante sozinho, tá? Então, a gente vai fazer o passo a passo e aí vocês vão pegando como que trabalha com ele. Nós temos também as canetinhas. Essas canetinhas, elas têm, são 24 canetinhas, cores diferenciadas. E mais duas, a branca e a lave-apague. A lave-apague é bem legal para você que trabalha com bordado, você faz o risco, pode trabalhar tranquilamente que ele não vai sair. Lavou, sai tudinho, molhou um pouquinho, ele sai. Bom, essas canetinhas, elas possuem duas pontas, a grossa e a fina. Olha, para guardar, ela tem que ser guardada sempre deitada. Porque se você guarda ela em pé, o que que vai acontecer? A tinta vai toda para uma ponta só e vai esburrar aqui e aqui vai ficar seca, tá bom? Não pode ficar no sol, porque deteriora e o termocolante também. Bom, e aí a gente vai fazer um trabalho agora com a toalha. Eu vou fazer um barrado aqui e vamos trabalhar as flores, ó, aqui embaixo. Primeiro passo aqui, então, é eu pegar, vou pegar as flores e vou recortar um pouco maior. Ó, eu vou tirar com algumas folhas. Aqui, tá vendo que ela tá cortada? Pra mim não tem problema, ó, eu vou tirar e vou ensinar como que vocês fazem, tá? Pra você aproveitar isso. Ó, vou tirar essa folha também. Aqui você corta um pouco maior, tá? Também não precisa de você ficar com muito tecido, que você não vai usar. Ó, essas florzinhas pequenininhas, assim, ó, muito difícil pra eu recortar. Então, eu tiro, não coloco. Não posso, não pode aparecer o fundo, o marrom. Então, não dá pra eu usar essas florzinhas. Quando elas estão aqui, ó, igual esse pedaço, que aqui tem, e elas estão aqui neste meio, eu posso usar. Não tem problema, porque aí fica fácil pra eu recortar. Agora, os galinhos não tem como. Então, ó, vou pegar, ó, observa que eu tô pegando algumas que estão cortadas. Agora, eu preciso de umas inteiras também. Olha, vou cortar aqui. Tá vendo? Sempre maior. Depois que eu passar o termocolante, aí sim, eu vou olhar o que que eu vou usar, vou recortar, vou desmembrar, às vezes, as flores que é necessário. Olha. Eu gosto de tirar sempre a mais. Se sobrar, eu posso guardar, não tem problema nenhum. Mas, se você ficar com mais opções, é melhor. Vou pegar essa daqui também. Mesmo que ela esteja recortada aqui, não tem problema. Como a gente vai fazer um arranjo, eu nunca sei exatamente quais as flores que eu preciso. Então, a gente pega um pouco maior, um pouco mais, tá? Bom, eu agora tenho aqui, ó, várias flores, né? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o termocolante, ó. Esse é o termocolante. Tá vendo? O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, vou recortar mais ou menos. Eu não preciso de recortar do mesmo tamanho, direitinho. Até porque, se eu recortar do mesmo tamanho, vai ficar muito complicado na hora que eu colocar no ferro. Então, eu coloco um pouco maior, pouquinha coisa, ó. Esse termocolante, cada pedacinho que sobra dele, eu posso reutilizar. Então, você não joga nada fora dele, tá? Agora, vamos aqui. E assim, você vai recortando todo ele, olha. Se por acaso, você recortar um pouco menor, não tem problema. Pega, tira um pedacinho e coloca lá e emenda. Vou deixar faltar um pedacinho aqui, pra eu ensinar pra vocês como que a gente vai emendar o termocolante. Tá bom? Agora, nós vamos trabalhar com papel. Eu trouxe o meu papel bem queimadinho, pra vocês verem que esse papel, você... Não tem problema se ele fica assim, ó, queimado. Tá vendo? O que que não pode acontecer? É que aqui comece a rasgar. Que esse pedaço, essa parte é onde você trabalha com o termocolante. Então, ele tem o lado fosco e o lado brilhoso. Esse lado brilhoso é que você trabalha com o termocolante. Então, o que que você vai fazer? Você vai colocar o tecido com o avesso pra cima. Por que que eu coloco o tecido com o avesso pra cima? Porque quando eu jogo o termocolante, olha, eu tenho noção aqui da onde ele tá pegando, ó, direitinho. Tá vendo? E aqui é onde a gente vai precisar de emendar também. Aí, aqui você observa, olha, onde ela pega. Tem um pedaço aqui que tá sobrando demais, ó. Eu vou tirar esse pedaço e vou jogar ele aqui, ó, onde tá faltando. Só que eu só vou colocar onde tá faltando depois que o termocolante... Depois que eu for pro ferro. O ferro, ele tem que estar de algodão pra linho ou máximo. Porque ele é a quentura do ferro que vai fazer que o meu trabalho fique perfeito. Tá? Isso é o que vai fazer ele não desfiar, ele não sair da onde você coloca. O que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, ó, vemos agora com essa parte, vamos jogar aqui. Vamos com o ferro, a gente passa aqui em cima. É um sanduíche que vocês vão fazer. Ó. Aqui, o tempo que você deixa aqui, não precisa ser muito tempo. Você deixa um pouquinho, pode ir passando, não tem problema. O tempo real é quando você joga esse aqui já recortado pro seu trabalho. Quando você vai fixar no trabalho. Aí sim, você tem que deixar um tempo certo, que a gente vai trabalhando. Ó. Se você faz e aqui ele ficou esbranquiçado, é porque você tem que deixar um pouquinho mais. Você volta e passa o ferro, não tem problema. Aqui agora, ó, eu venho, limpo esse papel, porque ficam, ó, pedacinhos de termocolante. E esse pedaço, se eu deixo, ele vai pro meu trabalho, pro meu tecido. Se ele grudar na frente do tecido, o que que vai acontecer? Eu não vou conseguir tirar. Então, toda vez que você for passar o seu trabalho, ele vai, o ferro vai grudar. Você vai sujar o ferro. Agora, olha, aqui ficou um pedacinho sem. Foi o único lugar. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos aqui, vamos colocar um pedacinho, ó. Tá vendo? Quando eu coloco do lado o avesso pra cima, eu sei exatamente onde tá pegando na figura. Então, eu não tenho, às vezes, é um pedaço que eu não quero, não tem problema, ó. Agora, eu venho, passo. E aí? Tá pronto, ó. Tá vendo? Você não vê nem emenda. É perfeito. E o bom é que quando você, se você quiser costurar, você pode aplique com a costura, não tem problema nenhum. O que é legal nisso? É que, por ele ser um termocolante bem fino, pra você costurar, é tranquilo, não vai machucar a mão, não vai sair goma, nada. E fica um acabamento perfeito, porque como ele não desfia, na costura, você lavando, ele não vai desfiar. Agora, nós vamos fazer isso com todos os pedacinhos que nós recortamos, ó. Vamos colocar aqui o lado brilhoso pra cima, o avesso do tecido pra cima, e aí você joga o termocolante. Esse termocolante, ele não tem lado. Qualquer lado que você colocar, tá certo. Por isso, nós precisamos desse papel. Como ele não tem lado, os dois lados fixam. Se você não tiver esse papel, onde o ferro bater nele, vai grudar. Então, ele pode grudar na sua mesa, ele pode grudar no ferro, aonde for. Então, eu coloco dessa forma, ó. Ele fica aqui dentro, eu posso trabalhar tranquilamente, não vai grudar em lugar nenhum. Se ele grudar no seu ferro, o que você faz? Pega o papel higiênico e passa, tá? Não tem problema nenhum. Uma toalhinha de papel também pode, mas o papel higiênico, ele é mais fino. Então, ele não vai arranhar o seu ferro. O que que acontece? Quando ele está quente, ele vai ficar grudando, ó. Às vezes, acontece de você estar fazendo um trabalho grande e colar um no outro. Não tem problema. Colou, você puxa. Se ficar um buraquinho, você vem com um pedacinho e coloca e tá tudo certo, tá? Isso não estraga o trabalho. Ó, lembrando. Isso aqui tudo é termicolante, ó. Nós temos que reforçar o trabalho grande e colar. Então, vamos recortar toda a figura. Essa é a parte mais chata do trabalho, porque você tem que ter muita paciência. Nós não podemos deixar nenhum pedacinho do marrom, porque aqui o marrom é o fundo. O nosso fundo vai ser outro tecido, não mais o marrom, tá? Então, isso aqui tudo tem que sair. Nós vamos recortar bem direitinho. Algumas coisinhas, como aqui do botão, nós vamos ter que recortar. Depois a gente faz ele, não tem problema. Como cabinho, se for necessário, olha, esse cabinho vai sair. Vou cortar só o botãozinho. Essa folha aqui, eu vou deixar. Eu não recorto ela agora, ó. Eu não tiro a folha agora. Tá vendo? Quem vai andar aqui é o meu desenho. A tesoura, ela só abre e fecha. Então, não é difícil você recortar. Se você for andando com a tesoura, aí você tem mais dificuldade. Ó, aqui não tem dificuldade, ó. A folha, ela tem uns piquezinhos. Então, você vai mexendo com o desenho que você vai fazendo aquelas voltinhas. Porque, às vezes, fazer essas voltinhas, elas são muito difíceis, porque elas são muito pequenininhas. Aí, a gente passa por cima, não tem problema. Agora, é só a gente recortar todos eles. Agora, nós vamos colocar esse paninho, um tecido. Eu escolhi o rosa pra fazer o conjuntinho todo em rosa. Eu vou colocar ele aqui, colado. Quem quiser costurar, pode costurar. E nós vamos trabalhar o aplique aqui. Eu deixei uma margenzinha de mais ou menos, ó, uns dois dedos de cada lado. Porque aqui nós vamos virar e fazer o acabamento direitinho. Se ficou grande, a gente tira, certo? Mas é melhor deixar ele grande do que pequeno demais. Aí, você não consegue fazer esse acabamento. Aqui em cima, eu vou usar um acabamento. Então, eu não vou dobrar. Eu vou deixar assim mesmo, tá? Então, antes de eu colar, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou centralizar. Pego aqui e vou só marcar do tamanho da toalha. Um pouquinho a coisa maior que a toalha, ó. Eu só vou marcar. Quando eu trabalhar com o meu termicolante e as florzinhas que eu já recortei todas, olha. Quando eu trabalhar aqui, eu vou respeitar um pouquinho isso aqui. Eu já sei que aqui vem a toalha. Então, eu posso colocar um pouquinho mais pra baixo, um pouquinho mais pra cima. Não tem problema. E aí, a gente vai fazer aqui o acabamento, ó. Vamos fazer aqui a aplicação. Olha, vocês viram que tá tudo cortado. Vou pegar esse que tá cortado. Vou jogar ele aqui. Pego essa, coloco essa daqui aqui. Tá vendo? O cortado já sumiu. Aqui eu posso fazer ele pra cima. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou recortar aqui. Então, eu tenho que ter essa emenda bem certinha. Porque senão, eu não vou conseguir recortar. O que que eu vou observar agora aqui embaixo? Tá todo certinho? Não tem espaço aberto? Isso eu preciso de ver. Outra coisa, pra ficar mais fácil pra você recortar, não deixa muitos pedacinhos, assim, difíceis, não. Tá ok? Agora, eu venho aqui com o ferro, olha. E vou só passar por cima. Eu não vou fixar. Eu vou fazer só isso, olha. Só encostar. Desse jeito que eu estou fazendo aqui, eu estou montando e ela vai segurar aqui. Eu posso tirar e colocar a hora que eu quiser. Então, agora eu vou ver aqui o que ficou estranho, ó. Essa parte aqui ficou muito baixo. Eu posso tirar, tá vendo? E recolocar, ó. Porque eu não prendi, eu só fixei. Porque, às vezes, fica difícil você ter uma noção sem prender. Então, a gente prende pra ter uma noção melhor. Agora, eu já posso vir aqui e vou prendê-la aqui. E aí, você vai olhar, ver se tá tudo ok, se tá tudo certinho, do jeito que você quer. Tá tudo certo? Então, você vem aqui com o ferro e vai deixar um tempo maior. Aqui, você vai deixar 15 segundos do lado direito e 15 segundos do lado avesso. Nesse caso aqui, nós vamos fazer tudo aqui agora, antes de colocar na toalha. Porque quando colocar na toalha, ela já tá prontinha e você já vai ter uma ideia, uma noção melhor. Então, eu vou deixar aqui, ó, paradinho, 15 segundos. Como eu tenho que deixar aqui 15 segundos, o ferro parado, o ferro está de algodão pra linho ou máximo, ele esquenta muito. Eu posso amarelar meu trabalho. Eu pego uma folha branca, um tecidinho ou um tecidinho, coloco aqui, ó, e deixo os 15 segundos. O ferro parado. Eu não vou ficar passando, por quê? Se ele fica aqui parado, ele está dissolvendo todo o termocolante. A quentura dissolve o termocolante pra ela penetrar nesse tecido rosinha de baixo. Então, ele vai penetrar tanto na flor quanto no de baixo, tá? Então, por isso a gente deixa os 15 segundos. E vai deixando na figura todinha. Conta até 15, deixa 15 segundos, 15. Depois, você vai virar pelo avesso e vai fazer a mesma coisa. Porque, se por algum acaso, a altura do seu trabalho não deixou esse termocolante dissolver todinho até o tecido, pelo avesso ele dissolve. Agora, nós vamos recortar, olha, tirando um pedacinho bem pequenininho da rosa. Por quê? Porque o meu tecido, ele está totalmente impermeabilizado com o termocolante. Se eu corto em volta só, ele não está impermeabilizado. O que vai acontecer? Quando eu lavar, ele vai desfiar. Bastante. Aqui, ele já desfia. Se acontecer do tecido desfiar, que ele não chega a desfiar, mas ele solta um pelinho só. Muito pequenininho. Nesse caso aqui, não vai acontecer, porque o tecido é fino. Geralmente, isso acontece quando você recorta pano de prato. Porque o pano de prato, por ele ser grosso, às vezes, você mostra um pedacinhozinho bem pequeno do branco. Tá vendo? Olha, eu tiro uma filetinha só da rosa. Bem pequenininho. Vou colocar aqui pra visualização, ó. Bem pequenininho. Porque aí, eu impermeabilizei também a parte de dentro. Que é esse tecidinho rosa. Se você quiser cortar só em volta, a termolina da glitter, ela não vai deixar o seu trabalho ficar duro. Então, você pode passar a termolina da glitter aqui, não tem problema. Só em volta com um pincel muito fininho. Isso você vai passar, não pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro do tecido. Pelo avesso do tecido. Recortado, direitinho. Nós vamos colocar aqui. Quando eu recortei, quando você for colocar, você vai colocar, olha, bem... Não vai aparecer a toalha. Tá? Eu não quero que apareça a toalha. Eu quero deixar assim. Se você quiser deixar aparecendo um pedaço da toalha, também pode, ó. Não tem problema. Mas eu não quero, não. Eu queria deixar ele assim, ó. Tá vendo? Agora, nós vamos colar. Então, eu vou usar a cola pano da glitter. Vou passar essa cola aqui, ó, no meu tecido. Por quê? Aonde ele encostar, ele vai colar. Né? A minha preocupação é o tecido. Então, eu vou colocar a cola aqui. É um filetinho só. Não preciso de encharcar, colocar muita cola, não. A cola pano, quanto mais cola você colocar, menos ela vai funcionar. É o suficiente. Você coloca um filetinho. Se você perceber que sai muito, você espalha. Não precisa de colocar muita cola. Não é a quantidade, é a qualidade dela que vai fazer ela colar, tá bom? O que você não pode deixar é nem um pedacinho sem cola. Que às vezes dá uma falha, aí você tem que tirar essa falha. Agora, eu venho, coloco... Eu vou ter que esperar um pouquinho pra ela secar. Enquanto seca, eu vou mostrar pra vocês o que eu achei aqui na selga hoje. Muito legal. Olha as flores que eu achei aqui na selga. Que lindas as flores. Essas flores, elas são de papel. Pra você trabalhar, ó, papel com o crochê. Olha que chique, que coisa linda que é. Olha só, que lindo. Essa daqui tem três tamanhos de flores. Hoje você trabalha bastante com o vintage. É muito legal. E você pode trabalhar em porta-retrato, caixinhas. Você pode trabalhar com coisas que você... Pra pendurar na porta do quarto. No quarto, no quarto, pra enfeitar. Olha que legal. São os detalhes, né? E tem também um recorte de feltro. Que você pode colocar como um porta-copo. Ou trabalhar as flores aqui e fazer detalhes. Na parede, você pode fazer detalhes na caixinha. Aqui você pode... Ó, tem ele em outro tamanho. Que você pode fazer tipo quadrinhos. Usando as flores e o recorte em feltro. Não é legal? Passa aqui na selga pra você conhecer todo este material. Você vai gostar. Depois que vocês conheceram essas flores lindas, nós vamos voltar pro nosso trabalho. Coladinho. Se você quiser adiantar a colagem aqui também, olha, o que você pode fazer? Passo-fé. Ó, tranquilo. Agora, eu vou fazer este acabamento aqui atrás. Olha, eu vou virar. E, ó, eu vou fazer isso aqui. Pra ficar bem acabadinho. Aqui tem que tá perfeito. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos passar cola pano. Ó, na beiradinha. Vamos dobrar. Ó, bem direitinho. Aqui, eu tenho o termocolante junto. O termocolante, ele faz uma força. Porque ele é mais grossinho, né? Então, ele vai demorar mais em secar. O que que eu faço? Eu venho aqui, ó, com ferro e passo ele. Ó. E agora, eu venho e colo aqui, ó. Tá vendo? O meu acabamento aqui, ele ficou legal. Se, por algum acaso, você perceber que esse acabamento está aparecendo do outro lado, nós temos que tirar. Mas, isso só depois. Primeiro, nós vamos passar agora a colinha aqui. Ó, observa que eu não passo a cola na toalha. É aqui. Por quê? Eu preciso que ela encoste na toalha. Então, onde ela bater na toalha, ela vai ficar. Ó. E agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. E agora, você vem aqui, ó. Essa é uma ideia muito legal pra lembrancinha, pra dar no dia das mães. Pra dar lembrancinha de aniversário, de casamento, de bebê. Uma dica aqui, quando você passa a cola, igual eu passei do outro lado, o que você tem que... Você passa, espera um pouquinho, depois você vai e vira. Por quê? Porque se você espera, esse tempo que você esperou, a cola já não vai passar do outro lado. Ela fica só de um lado. Para o acabamento, aqui em cima, eu vou usar isto daqui, ó. Olha que legal. É um babadinho, que tem vários aqui na selva. Olha que legal. Você tem várias cores. Ó. Azul, vermelho. O branco com bolinha preta. O azul com bolinha marrom. Olha. O rosa com bolinha marrom. Olha quantas cores. E tem outras cores também. Isso aqui faz uma diferença. Vocês vão ver que legal que vai fazer, que vai ficar essa toalhinha com esse babadinho. E esse babadinho, você pode colocar em várias coisas, porque ele é fita. Bem legal. Eu venho aqui, vou colocar... Vou deixar um pedaço aqui e aqui. E ela, como ela é costurada, eu posso cortar, ó. Descosturar um pedacinho, pra o acabamento ficar legal, porque aí eu não preciso de colocar o babadinho lá atrás. Ó. Medimos, né? E agora, a gente vai colar esse pedaço aqui. Então, eu vou passar cola. Não aqui. Eu vou passar cola aqui. Por quê? Eu preciso que aqui fique com o acabamento perfeito. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar cola. Tudo aqui em volta. Ó. Vou passar aqui. E vou pegar um pedacinho também da toalha. Que aí, não vai ficar vendo esse acabamento. Porque pode acontecer dela colar só aqui. E aí, a toalha, quando a pessoa mexe, vai ver esse acabamento feio. Então, a gente vai e passa na toalha também. A cola pano, ela serve pra colar tecido de algodão. Tecido sintético, ela não cola. Essa é a cola pano da glitter. Ela, tecido sintético, ela não vai colar. E se você quiser fazer uma bainha na calça jeans, ela cola perfeitamente. Ó. Aqui, isso aqui é citim. Só que eu estou colando citim no algodão. Aí, ela cola. Ó. Eu venho aqui e coloco. Bem direitinho. Tapando todo o meu trabalho. Vou pegar, vou virar. Vou deixar um tantinho, porque eu vou fazer esse acabamento agora aqui, ó. Vou virar pra dentro. E eu vou observando, porque ela vai ter que ficar do tamanho da outra. Porque é o acabamento aqui também. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Bom, agora, só pra fazer um acabamento, pra isso não ficar aqui. E dessa forma, nós vamos pegar a ocre, um pincel de pintura ou de cerda mais grossa. Pega o lado grosso da canetinha e vem aqui fazendo um sombreado, ó. De forma circular, você vai fazer esse sombreado. Isso pra gente não deixar riscos aqui, assim, ó. Pode até fazer, mas quando você for fazer pra cima, você vai fazer quando o pincel já estiver bem sequinho. Logo que você molhar, não. Ó. Isso é só pra dar um sombreado aqui, pra dar uma levantada no nosso trabalho. A ideia de que você pintou. Se você trabalha com pintura, você pode pintar. Pintar com a pinta-tecido da glitter. E faz esse, recorta, coloca termocolante, recorta, mesmo processo. Porque a pinta-tecido da glitter, ela não vai deixar o seu trabalho grosso. Ele vai ficar bem fino, bem legal. Ela não deixa um trabalho, aquela pintura mais grossa, não. Ela fica bem mais fina. Tá vendo? Olha como que é fácil. Você não precisa de entender de pintura. Pra quem não entende de pintura, quem não sabe pintar tecido, olha aí, ó. Não precisa. Sujou. Isso aqui não vai sair. E essa canetinha é para tecido. Então, ela é própria pra isso aqui mesmo. Gostaram? Esta peça está disponível no site. Junto com o passo a passo. Só tem essa. Acessem lá, www.celga.com.br Adquira essa peça pra você. Até a próxima dica. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL